O JB está no ar, esses são os destaques desta quarta-feira. Dia Mundial da Síndrome de Down é lembrado em evento realizado na Escola Municipal Ana do Nascimento de Souza. Prefeitura de Nova Lima realiza atividades para o Dia Mundial da Água. E ainda, padaria interditada pela Vigilância Sanitária no bairro Cabeceiras. Veja agora no Jornal Banqueta. Todo mundo sabe que não dá para viver sem água. E por isso é sempre importante discutir como gerir melhor o recurso. Esse é um dos temas de um seminário organizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente que integra a Semana Mundial da Água. No dia 22 de março é celebrado o Dia Mundial da Água. E Nova Lima desponta por se situar em uma região privilegiada. O município é conhecido por ser a caixa d'água da região metropolitana de Belo Horizonte. O mundo comemora o Dia Mundial da Água. É um evento que começou em 1992, através da ONU, da Organização das Nações Unidas. E Nova Lima vai fazer a sua parte nesse contexto, promovendo vários eventos no dia 22, onde se dará um seminário, acontecerá aqui um seminário voltado para os recursos hídricos, onde traremos aqui figuras renomadas, grandes nomes dos estudos e dos gestores de recursos hídricos de Minas Gerais e do Brasil. Faremos também apresentações, peças teatrais nas escolas. Lançaremos aqui um programa de coleta de óleo, porque a gente sabe do impacto que o óleo causa nas águas. Uma gota de óleo pode contaminar até 20 litros de água. Então, esse projeto vai trazer muitos benefícios aqui também na proteção desses mananciais. E o que não faltam são atividades destacando a importância do evento. Estão todos convidados para participar com a gente. A participação popular é de extrema importância, porque através do conhecimento, essas pessoas podem estar aí ajudando a gente também nesse trabalho de conscientização e de proteção das águas de Nova Lima. Uma padaria no bairro Cabeceiras foi interditada hoje pela manhã, após os fiscais da Vigilância Sanitária identificarem diversas irregularidades. Até produtos vencidos foram encontrados. Após uma denúncia anônima, a Fiscalização Sanitária de Nova Lima, junto da Divisão de Atividades Urbanas, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar, interditou, por volta das seis da manhã desta quarta-feira, uma padaria localizada no bairro Cabeceiras. Nós encontramos produtos vencidos ao lado de produtos com validade ainda. Encontramos cestas de pães, aquelas cestas tradicionais de pães, simplesmente colocadas no piso totalmente molhado. Um banheiro sem a mínima condição de uso. A geladeira que tinha lá, tinha de tudo dentro da geladeira misturada. A saúde pública absolutamente escancarada do ponto de vista de risco. Segundo os fiscais, o comércio não tinha alvará de funcionamento e a entrega dos pães era realizada em motocicletas em condições irregulares. Os produtos encontrados foram recolhidos e os veículos retidos. O local vai permanecer interditado até que o proprietário regularize a situação. Para que você tenha ordem de funcionamento, você tem de organizar as suas atividades comerciais, industriais e de serviços prestadas para poder arrecadar. Pagar imposto não é bom, mas pagar imposto sem ter a reversão disso em atividades de interesse coletivo é pior ainda. Agora, o pior de tudo é quando você se obriga a tudo isso e o concorrente não paga nada. Vem de fora sem pagar nada. O município não pode admitir tal situação. Quando questionado sobre a ação ir contra a geração de empregos em Nova Lima, o secretário explicou que a interdição do local não afetaria o desenvolvimento econômico da cidade. Se você tem uma atividade que você quer se regularizar, é muito fácil fazer isso na prefeitura de Nova Lima hoje. E nesse caso específico, nem mesmo essa situação aconteceu, porque todos que estavam lá eram de outro município, não tinha nenhum Nova Limense no local. O Ministério Público de Minas Gerais está com inscrições abertas para o concurso para promotor de justiça substituto. Serão oferecidas 40 vagas e pela primeira vez o órgão vai reservar cotas para candidatos negros. Os interessados podem se inscrever até o dia 2 de abril no site da instituição. Depois os comerciais, as atividades para lembrar o Dia Internacional da Síndrome de Down na Escola Municipal Ana do Nascimento de Souza. Canal Cidadão. Nova Lima e você! Em respeito ao Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, a prefeitura realizou mais uma edição do projeto Preto Vez e Voz. Dessa vez, promovemos uma reflexão sobre a imagem da mulher. Sobretudo as mulheres negras. O nosso foco é o enfrentamento a estereótipos discriminatórios que estimulam ainda mais a violência. instituída pela ONU, Organização das Nações Unidas, a data 21 de março lembra o massacre de Sharpeville, na África do Sul, ocorrido em 1960, durante o regime do Apartheid, o ataque que deixou 69 mortos e 180 feridos, todos negros. Fala, cidadão! Quando eu montei essa palestra, a intenção foi mostrar uma outra realidade, um outro ponto de vista com relação àquilo que é positivo em relação às mulheres, no sentido assim, aquelas que se destacaram. Aquela que conseguiu sucesso, que é o destaque, e nem sempre é isso. É aquela que conseguiu fazer uma transformação local, transformação social, é destaque. Mais do que nunca é muito pertinente esse tipo de discussão. é uma juventude que vai crescer com uma subjetividade já diferente, com ideias diferentes. Então é muito importante que esse tipo de iniciativa aconteça para evidenciar e fortalecer mesmo essas lutas. Segundo o mapa da violência 2015, homicídio de mulheres no Brasil, entre 2003 e 2013, houve uma queda de 9,8% no total de homicídios de brancas, enquanto os homicídios de mulheres negras aumentaram 54,2%. Apesar da vulnerabilidade que permeia a vida das mulheres negras, essas mulheres são fundamentais para a mudança, quer dizer, desejamos e almejamos a nossa cidade, por que não dizer, no nosso país. Ao convidar os jovens para essa imersão, para essa vivência, nossa intenção é motivar, fortalecer, é envolver, envolvê-los nessa temática tão importante para o bem comum, como diz a filosofia africana Ubuntu, eu sou porque nós somos, vem essa luta de todos nós. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site, www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais, Prefeitura de Nova Lima Oficial, e no Jornal da Cidade. No próximo sábado, Nova Lima vai ser palco de mais um projeto Minas ao Luar. A Associação Comunitária do bairro José de Almeida, em parceria com a Prefeitura de Nova Lima e o Sesc Minas, vai trazer, nessa edição, o grupo Zé da Guiomar, a Cirantão e o Clube do Choro. O evento acontece às 9 da noite, na Praça Bernardino de Lima. A quinta-feira vai ser de sol, mas com muitas nuvens durante o dia. Os períodos de nublado podem gerar chuva a qualquer hora. A temperatura fica entre a mínima de 22 e a máxima de 28 graus. 21 de março, o Dia Mundial da Síndrome de Down, é uma data lembrada em todo o mundo. E hoje foram realizadas pela Escola Municipal Ana do Nascimento de Souza, em conjunto com a Fainol, diversas ações. As atividades contaram com a participação dos alunos, que deram um show de criatividade. A Síndrome de Down é uma alteração genética caracterizada pela mutação no número de cromossomos, Trissomia 21. E no dia 21 de março, a condição é lembrada em todo o mundo. E o evento foi tema de diversas ações realizadas pela Escola Municipal Ana do Nascimento de Souza, em conjunto com a Fainol. Essa data é uma data internacional e ela foi escolhida 21 do 3. E a Trissomia do cromossomo 21, ou seja, o cromossomo 21, ele se repete três vezes. Então, por isso dessa data. E para comemorar essa data, nós fazemos uma parceria junto com a Fainol, onde tem os alunos que tem uma banda que chama Osmala, e eles tocaram, tivemos apresentações dos alunos num todo. A música é uma das ferramentas empregadas no espaço, como um meio de socialização e até facilita no aprendizado. Aqui ela é usada para estimular, ela é usada como um recurso de estimulação, é utilizada como um recurso de expressão, muito mais até que expressão, na verdade, que estimulação. porque essa questão da expressão aqui, eu venho, já tem 11 anos que eu estou trabalhando com esse público aqui, na instituição, e a música sempre veio como um recurso para poder ajudar na fala, vamos dizer assim, de todos eles. E não é à toa que em 11 anos a gente conseguiu tanto notoriedade na sociedade da Nova Alimência aqui, da região, na verdade, com esse trabalho, é justamente por causa disso, pelo respeito à fala, pelo respeito à essência de cada um. Um levantamento da Federação Brasileira das Associações da Síndrome de Down aponta que 270 mil pessoas vivem com a condição no Brasil. E mesmo com limitações, quem convive com a Trissomia 21 pode ser capaz de desenvolver suas habilidades e ser incluído na sociedade de maneira efetiva, como é o caso do Emanuel. Amizade, normal, meus amigos, vida normal. Essa edição chegou ao fim, assista novamente as matérias em nosso canal no YouTube e acompanhe as novidades da TV em nossa fanpage ou Twitter. Em instantes, fique com o programa Banqueta em Foco, que vai debater sobre a revitalização do comércio de Nova Alima. Obrigada pela audiência e até a próxima!